Tudo bem com vocês? Se inscrevam no canal Ativem as notificações Já deixem o like E hoje nós vamos até aumentar o som Pra gente mandar lá dentro Eita Ih rapaz, o chute mais feio da história Uma coisa que eu presto atenção Se tá bola o tempo Será se ele chuta Ou ele fica sem bater Eu vou fazer esse teste Eu nunca tinha feito Vai ser a primeira vez Rapaz, não chuta não Tá acredito? Meu medo Rapaz A gente descobriu Que ele não chuta né Golaço 2x1 2x1 não 1x1 Agora sim tá 1x1 empatado Porque ele perdeu 2 Eu perdi 2 Toma É isso meu filho Esse arrastar aqui não tem dó Vamos lá Vamos lá Pular aqui nesse outro campo Galera, se você se inscrever no canal Você vai estar ajudando a gente A trazer sempre o conteúdo bom pra vocês E nunca vai perder A graça né Não vai perder a graça De estar assistindo Por vídeo Então vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver De novo Perdi o barbaco Tava ganhando Como é que pode não arrever Da volta dessa Daí foi do meu goleiro Derrota Primeira vez que eu perco Ah, primeira vez não Já perdi um bocado Tava ganhando Tava ganhando Tava ganhando Tava ganhando